Olá, eu me chamo Amanda Oliveira, sou coordenadora da Divisão de Políticas Inclusivas aqui do Campos Palmares, que é uma instância equivalente ao NAPNI. Aqui nós, assim como nos outros campos, venhamos enfrentando desafios e também dando passos largos na inclusão dos estudantes como da ciência. Recentemente nós tivemos uma experiência muito positiva de organizar uma semana de formação pedagógica para os nossos docentes, exclusivamente com palestrantes e cegos, que foi um divisor de águas na promoção de uma educação mais inclusiva para nossos estudantes com deficiência visual.